Hoje você vai conhecer um pouco da história do Wesley. Ele teve um relacionamento com a mãe da suposta filha dele. Só que a mulher, segundo ele, teria tido outros parceiros. Aí o Wesley começou a ter dúvidas sobre a paternidade da menininha que hoje tem dois anos. Quem vai contar um pouquinho dessa história é o Marcos Guimarães. Põe na tela. No DNA de hoje nós vamos conhecer a história do Wesley. Há alguns anos ele manteve relações com uma vizinha. Essa vizinha engravidou, a criança nasceu, hoje tem dois anos. Só que o Wesley tem a dúvida se realmente é filha dele ou de outras pessoas, já que essa jovem também mantinha outras relações. Exatamente essa história, Wesley? Isso mesmo. Conta pra gente, como é que veio essa dúvida? É que ela engravidou e como eu ficava com ela, né, aí eu pensei e falei assim, pode ser minha e pode não ser. Aí eu falei assim, já que ela deu uma assumida, foi morar com os pais, aí agora ela voltou lá pra casa, aí eu vou tirar essa dúvida que eu tenho. E caso o resultado seja positivo, se você realmente for o pai da criança, pretende registrar, pretende fazer tudo direitinho? Sim. Sim. E o que que diz o seu coração? Uai, gostaria que seja, né? Gostaria, só eu tenho uma criança, assim, uma menina, né? Eu tenho outro filho, mas queria uma menina, né? Então, se for sua filha, vai ficar bastante feliz, né? Sim. Conta pra gente, dessa história aí, o que que você pensa? Você acha que vai dar positivo ou não? Ai, não sei. Tem assim... O coração diz algo? Diz sim, que sim. Aí agora é a hora da verdade, né? É verdade. A senhora é a avó materna, né, da criança, e vocês também não sabem quem é o pai, né? Não, não sei. Nem tinha menos ideia quem era o pai, porque ela é muito custosa. Aí nós não sabíamos nada que ela apontava, aí nem sabia. Mas a criança, né, vocês querem que ela seja registrada, né? É, se for, quero. O que você acha que vai dar o resultado? Você torce pro Wesley ser o pai? Ah, eu trouxe mais pra ele do que ser outra pessoa, porque ele é uma ótima pessoa, mas se não for... Então vamos descobrir, né? É, vamos descobrir isso, a verdade. Chegou a hora de descobrir a verdade. Será que o Wesley é o verdadeiro pai da criança? O resultado a gente descobre agora no Estúdio do Balanço Geral.